O que é isso? O que é isso? Bota o óculos, Davi! Bota o óculos, rapaz! Dança, Davi! Dança! Dança, Miguel! Davi, bota o ponete! Dança! Bota o óculos! Bota o óculos! Olha! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Ele quer o óculos! Ele quer o óculos! Ele quer o óculos! Pega o óculos lá, ó! Lá na setinha de quando tu dá a virar! Davi! Ei, você, Alba! Vamos ao joelho, Davi! Vamos ao joelho, Davi! Uou! 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 Agora vai! Vai, Miguel! Dança agora! Mão do joelho, Miguel! Mão do joelho! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Bota o óculos, Bota o óculos assim, bota o óculos Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Dança, vai Dança, vai Dança, dança Dança Joga uma loja Uma loja Dança É fuma É fuma Vai Vai Dança É fuma Vai Dança Vai Vai Dança Vem Ai girando, 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 o logo, girando, girando e girando o outro oh, oh, oh... não sei se o homem querendo quero ver o homem todo esse é o louvo e o paciente vai enocar o pastor temia no café quando é o pai do hotel não tem a revelação aqui não tem essa recuperação vaiapê vai, vai vai Tira a mão do outro, tira a mão do outro Vai, vai, dança Vai, dança Dança Você é melhor que você Tira a mão do outro